Olá, pessoal! Mais uma aula de progressão aritmética. Vejamos o que essa questão 16 diz. Para um principiante em corrida, foi estipulado o seguinte plano de treinamento diário. Correr 300 metros no primeiro dia e aumentar 200 metros por dia a partir do segundo. Bom, gente, até aí a gente já pode entender, interpretar como vai se dar essa PA. No primeiro dia ele corre 300 metros e a partir daí ele vai aumentar 200 metros, correndo então 500 metros no segundo dia. Aumentando mais 200, vai correr 700 no terceiro dia. E assim sucessivamente. Até que lá na frente a gente vai ter o termo AN. Vou considerar aqui o último dia onde ele vai atingir o objetivo dele, tá certo? Bom, voltando ao enunciado. Para contabilizar o seu rendimento, ele utilizará um chip preso ao tênis para medir a distância percorrida nos treinos. Considere que esse chip armazene em sua memória no máximo 9,5 quilômetros, tá? Então, vou anotar aqui essa informação importante. O chip armazena no máximo, tá? Vou colocar assim, armazenamento do chip máximo é de 9,5 quilômetros. Vou escrever em metros, tá? 9.500 metros. Ok. Devendo ser colocado, esse chip deve ser colocado, né? No início do treino e descartado após esgotar o espaço para reserva dos dados. Bem, se esse atleta utilizar o chip desde o primeiro dia de treinamento, por quantos dias consecutivos, esse chip poderá armazenar a quilometragem desse plano de treino diário. Melhorando a interpretação do que eu acabei de ler no enunciado. No primeiro dia ele corre 300, no segundo 500, no terceiro 700, vai aumentando de 200 em 200. Até que vai chegar um determinado dia que, atenção, a soma desses dias, a soma das metragens corridas nesses dias, ela vai ultrapassar 9.500, tá? Então, a gente quer saber, na verdade, até que dia ele pode correr sem ultrapassar os 9.500. Beleza? Então, lembra da fórmula da soma dos termos de um PA? Então, aqui nessa questão nós queremos que esse SN seja menor ou até mesmo igual a 9.500. Ok? Porque a soma não pode ultrapassar os 9.500 metros. Beleza? A soma dessas metragens dos dias não pode ultrapassar isso. Ou seja, aqui nessa fórmula, no final aqui eu vou ter que colocar menor que 9.500. Beleza? A propósito, já vou colocar aqui do lado. Se lembra também da fórmula do termo geral? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Pois bem, depósito dessas duas fórmulas, vamos colocar os valores que nós conhecemos. Tá certo? Então, vejamos. Quem é o A1? A1 é o primeiro termo, é 300. AN nós não sabemos, tá? AN vai ser a metragem percorrida no último dia até onde o chip vai conseguir armazenar. Vou chamar AN de X, tá certo? Podia deixar AN mesmo, mas vou chamar AN de X. Então, no lugar do AN, vou colocar X aqui, vezes N. N é a quantidade de dias, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o enésimo dia. Dividido por 2. Isso aqui tem que ser menor ou igual que 9.500. Nessa outra fórmula aqui, AN eu chamei de X, não foi? É igual, primeiro termo é 300, mais N menos 1, N, a gente não sabe, vezes R, R é 200. Muito bem, gente. Nós temos aqui uma equação e uma inequação. Ambas têm as incógnitas N e X, então é possível a gente solucionar, tá? Vamos simplificar logo essa equação aqui. X é igual a 300, então 200N menos 200, 200N menos 200, o que é igual, ó, 300 menos 200 dá 100. Então, X é igual a 200N, então X é igual a 200N mais 100. Basta agora substituir esse X na outra, aqui nessa outra expressão, nessa inequação, né? No lugar desse X aqui. Então, vamos lá, fazendo a substituição, tá? A gente vai ficar com 300 mais, no lugar do X eu vou escrever 200N mais 100, tá? Isso aqui era o X, ó. Fecha aqui o parênteses, vezes N, menor ou igual a 9.500, dividido por 2. Então, a gente ficou aqui com uma inequação em que aparece somente a incógnita N. Vamos resolvê-la, tá? Eu vou multiplicar toda a inequação por 2. É o mesmo que passar o 2 para o outro lado. E também vou fazer o seguinte, esse 300 eu já vou somar com esse 100, vai ficar 400, tá? Mais 200N vezes N, menor ou igual a 2 vezes 9.500, dá 19.000. Recapitulando rapidinho, ó. O 2 multiplicou 9.500, deu 19.000. E desse lado eu somei o 300 com o 100. Deu esse 400. E repeti o 200N. E repetei também o vezes N aqui do lado de fora, do parênteses. Pois bem. Fazendo aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ou simplesmente o chuveirinho, né? Isso vai dar 400N mais 200N ao quadrado. Já vou subtrair 19.000 nos dois membros. Isso vai ficar menor ou igual a zero, tá? Como se eu passasse o 19.000 para o primeiro membro. Tituem na equação do segundo grau. Lembra como resolve a inequação do segundo grau? Vejamos. Eu vou... Para simplificar essa inequação, eu vou dividir tudo por 200, tá? Note que 400, 200 e 19.000 são múltiplos de 200. Dá para dividir tudo por 200. Então, ó. Dividindo tudo por 200, a gente vai ficar com N ao quadrado. Já vou organizar, tá? 400N dividido por 200 vai dar mais 2N. E menos 19.000 dividido por 200, os dois zeros cancelados com dois zeros, fica 190 por 2, dá 95. Menor ou igual a zero. Beleza? Pois bem. Para solucionar a inequação, a gente vai primeiro transformar ela em uma inequação, tá? Primeiro, a gente vai calcular os zeros da função. que aí você pega e transforma ela em uma inequação, ou em uma equação, transforma a inequação em uma equação, a fim de encontrar os zeros da função, tá? E aí o que acontece? Resolve aqui. Gente, usa a fórmula de Bhaskara, né? Entre aspas, fórmula de Bhaskara. Vou fazer rapidinho, tá? Delta vai ser B ao quadrado. Então, aqui vai dar 4. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 AC. Então, menos 4 vezes 1, vezes menos 95. Dá mais 4 vezes 95. Que dá 380. Então, delta vai ser 384. Agora, usando a, entre aspas, fórmula de Bhaskara, a gente vai ter menos B, então, menos 2. B é 2, né? Então, menos 2. Mais ou menos a raiz de delta. E aí, ó, aqui no enunciado, coloquei aqui, tá? Dado que a raiz de 384 é aproximadamente 19,6. Então, mais ou menos a raiz de delta. Mais ou menos 19,6. Dividido por 2. Daí a gente vai ter o N1. E o N2. O N1, eu vou pegar aqui o sinal positivo. 19,6 menos 2. Dá 17,6. Dividido por 2. Que dá 8,8. E pegando o negativo. Menos de 9,6 com menos 2. Dá menos 21,6. Que dividido por 2. Dá menos 10,8. Como o N representa a quantidade de dias, esse aqui não satisfaz ao nosso enunciado. Não teremos menos 10 dias, tá? Então, a nossa resposta seria essa aqui, mas com um detalhe. Também, a quantidade de dias não pode ser o número quebrado. Queremos dias, tá certo? Então, N, como ele tem que ser menor, né? N vai ser 8,8. Perdão. N tem que ser menor do que 8,8. N vai ser 8. 8 positivo, tá? 8 o número inteiro. 8 natural. Enfim. Isso já responde a nossa pergunta? Sim, né? Queremos saber por quantos dias ele pode armazenar a quilometragem. Letra B, 8. Só mente mais duas ressalvas. Atenção, pessoal. Já sabemos aqui. Resposta letra B, 8. Duas ressalvas. Primeira. A resolução da inequação, ela não acabou, tá? Se você quiser aprender como resolver inequação, me pede aí nos comentários que eu coloco um link pra você. Eu já gravei vídeo-aula de como resolver inequação. Aqui a gente teria que fazer agora o estudo dos sinais, tá? Um segundo passo, que seria o estudo dos sinais. E o terceiro passo, enfim, a gente interpretar a solução. Beleza? Uma outra consideração que eu gostaria de fazer é a seguinte. Essa questão é muito interessante, assim, muito bonita. Mas sendo uma questão objetiva, né? Eu dou o braço a você. Realmente a maneira mais rápida de fazer ela seria a gente fazer uma tabela, tá? Vou colocar assim, ó. No primeiro dia do braço a você, faríamos uma tabela em que a gente ia ter aqui dias, metragens, metros percorridos, tá? E a soma deles. Então, no primeiro dia, eu vou botar aqui, tá? No primeiro dia, os metros são 300 metros e a soma é o próprio 300. No segundo dia, como vai aumentar de 200 em 200, né? Ele vai andar agora, vai correr 500 e a soma é 500 mais 300, 800. No terceiro dia, ele vai ter 700. Lembrando que 300, 500 e 700 foi o que nós vimos ali na formação da PA, né? E a soma aqui, 1.500. No quarto dia, 900. E a soma, 2.400. No quinto dia, 1.100. E a soma, 3.500. No sexto dia, 1.300. E a soma, 4.800. No sétimo dia, 1.500. E a soma, 6.300. Confere. No oitavo dia, 1.700. E a soma, 8.000, né? No nono dia, teríamos aqui 1.900. Saiu aumentando de 200 em 200. E na hora de somar aqui, a gente teria 9.900. Gente, mas o chip só armazena até 9.500. Então, esse nono dia não contabilizaria. E aí, nós teríamos o oitavo dia. Finalizo só dizendo que uma questão como essa, se a gente quisesse saber um limite de um chip para, sei lá, ao invés de 9.500 metros, 1 milhão de metros, aí realmente era melhor fazer todos esses cálculos do que tentar fazer dessa forma, tá? Muito bem. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Tchau. Tchau.